Aquele rio de lama que veio, né, isso foi assim, a forma que ele veio, foi muito forte. Tem galina, tem cachorro, perdemos tudo. O importante é salvar as pessoas, perder coisas aí, é menor, né, daqui a dois, três anos, pelo menos vai recuperar. Na primeira semana de maio, nós recebemos as informações vindas do território, né, as lideranças falam conosco, o próprio DSEI fala conosco, e a gente imediatamente ativou o CIEVES, o CESAI, e o CIEVES DSEI para começar a fazer o levantamento epidemiológico e da situação local, né. Então a gente já sabia se o Passo Grande vai ficar embaixo d'água, o Lami-Guarani vai ficar embaixo d'água, lá o Capivari vai ficar embaixo d'água. A gente já começou, eu já comecei a associar, né. O primeiro, as primeiras ações no território foram muito voltadas para resgate, retirada de parentes do território. Com a dificuldade do acesso, a gente acionou equipes como o IBAMA, que nos ajudou com acesso fluvial, a equipe da Força Nacional do SUS, que ajudou também nos resgates aeromédicos quando necessário. O que eu pude fazer, o que eu tinha, a minha ferramenta em mão naquele momento, era o celular e a gente começar a conversar, né, tanto com o chefe de polo, a Ana principalmente, porque teve várias áreas afetadas, né, e com a Defesa Civil. que é eles que têm todo o aporte, o preparo, né, para socorrer, para retirar, para saber como vai fazer, né. Algumas comunidades, por estarem perto de arroios, rios, né, perto do Lago Guaíba, quando chove, normalmente a água sobe, mas eles saem, em seguida eles voltam, né. Dessa vez a coisa foi muito maior, eu acho que mesmo com as previsões, a forma que foi, pegou todos nós, entre aspas, de surpresa, né, porque se a gente não tomar algumas decisões, né, esses eventos vão acontecer muito mais. Até conseguir tirar eles, remover eles, foi bem difícil, foi muito difícil, eles não queriam sair, porque eles achavam que não ia encher, e aí, tanto que alguns vieram para cá, vieram para essas casas aqui, porque acharam que não ia encher, que a água não vinha até aqui, e aí a água veio. Sim, ela me perguntou se a gente está com o bem ou não, no último que a gente saiu, com a minha família, e a gente já estava carregado daqui um pouco, para salvar alguma coisa de roupa. E aí quando chegou a água aqui, tu não consegue mais entrar, como a prefeitura entra com um barquinho assim, caminhando, porque daí pode ter um buraco, pode ter correnteza, pode ter uma série de coisas, aí tu precisa de um profissional especializado, aí precisa do bombeiro, e aí naquele momento nós não tínhamos o bombeiro. Não cobriu total, não cobriu, né, acho que foi mais ou menos aqui, foi mais alto um pouco, acho que a água ficou por aqui, aqui. Por exemplo, na minha parte, eu nunca fiquei assustado assim, pá, o que que eu vou fazer? Não vou estar apavorado. O importante é salvar minha família. Sentimento de índio diferente. Falei o que que aconteceu. Sim, laborais do que aconteceu. Sua gosh. Ai, não vemos demoração, tchau. Porque perdemos sementes de coraní, tudo isso que foi lá. Eu sou de 84 anos, não me chamou mais nada. E aí, Laura falou que leva meu pai, nós saímos da água. E ele carregou, veio na costa. Aí não ia passar bem, agora a ponte caiu. Ele se salvou um pouco, mas tá bom, né? Se pensar, eu não tava, nós todos, a gente não tava preocupada só com a população indígena. Então é todo um emocional que fica muito, que prejudica muito. Porque tu tem o teu trabalho, tu sabe o que tu tem que fazer. E tu tem a tua família, tu tem os amigos que perderam tudo. Então foi. Tchau. 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 Tchau.